Nós sabemos que Dinaldinho já está afastado desde meados do mês de agosto do ano passado, há praticamente um ano, e o excesso de prazo na tramitação desse processo não pode ser justificativa para mantê-lo afastado, sob pena de se caracterizar uma cassação antecipada do mandato. Dinaldinho vem se comportando processualmente de maneira muito passiva. Muitas vezes os prefeitos, quando são afastados, eles buscam imediatamente voltar ao cargo. Dinaldinho tentou voltar, mas de maneira muito passiva. Agora, esse dia 31 de julho é primordial. Esse dia 31 de julho é muito importante. Por quê? Porque dois dos três processos de Dinaldinho serão julgados, não mais por um único desembargador, pelo eminente desembargador doutor Carlos Beltrão, mas pelo pleno, pelo colegiado de todos os desembargadores do estado da Paraíba. E, tendo a maioria dos votos, Dinaldinho pode sim voltar no dia 31 de julho a governar os destinos da nossa cidade de Patos. Pelas chagas do afastamento, ele volta mais maduro. Voltando mais maduro, ele possa fazer um governo mais proativo, mais organizado, sem muitas amarras políticas, e aí possa preparar Patos para o gestor que assumirá em 2021, caso ele não seja candidato à reeleição, que, na verdade, é o que eu penso que ele não seja, diante de tudo que vem acontecendo. Então, esse julgamento do dia 31, ele ganha uma importância significativa. Patos deve olhar, esperar com atenção, o dia 31 de julho de 2019, que pode ser que, nesse dia, o prefeito Dinaldinho volte a governar a cidade de Patos e que todos nós torçamos para que haja uma estabilidade administrativa. Porque, havendo a estabilidade administrativa, como muita gente de Patos, comércio, serviços, dependem muito do poder público, nós podemos voltar a ter um crescimento econômico e social.